Bota mais um forró daquele jeito gostosinho vai Ai vida É pra tocar no parelhão, é pra tocar Bora Juguinho, fala comigo vida Ô Betinho Olha aquele bicho que o vaqueiro não ama Mas sorela me entreguei E quando me arrastou pra cama Dei aquela sentada, aí eu me chiei Olha quem disse que o vaqueiro não ama Mas sorela me entreguei E quando me arrastou pra cama Alô Joel E vaqueira pestada, diferenciada Ela caprichada, sentada, ela caprichada Vaqueira pestada, diferenciada Ela capricha na sentada Swing não viu Vaqueira pestada, diferenciada Ela capricha na sentada Ou vaqueira pestada, diferenciada Ela capricha na sentada Olha quem disse que o vagueiro não ama Mas pra ela me entreguei E quando me arrastou na cama Deu aquela sentada Aí eu me tirei Quem disse que o vagueiro não ama Mas pra ela me entreguei E quando me arrastou na cama Deu aquela sentada Aí eu vim De vaqueira testada Diferenciada na cabeça Na sentada, na cabeça Vaqueira testada Diferenciada Ela capricha na sentada Ela capricha na sentada Com vaqueira testada Diferenciada Ela capricha na sentada Ela capricha na sentada Vaqueira testada Diferenciada Ela capricha na Ela capricha na sentada Abonado para as produções Magno Costa Para bom sucesso Para bom sucesso Daquele jeito Gostosinho